Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, clique aqui, assista ao vídeo explicativo, com as diferenças entre uma e outra, e como você pode, então, adquirir a gravação privada. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, André, eu preciso muito da sua ajuda. Sou muito nova, tenho 17 anos, e estou com meu namorado desde os 14 anos. Eu me apaixonei perdidamente por ele e ele por mim, e após esses anos, tenho certeza que virou amor, pois continuo gostando dele como no início do relacionamento. Sim, eu acho que ele é o amor da minha vida, e eu sei que não vou encontrar alguém igual a ele. Ficamos noivos há poucos meses, e após isso, começamos a brigar muito. Mas existe um problema. Ele é muito emotivo, sensível, e se apega fácil. Ele se apaixona muito rápido, e desde que a gente começou a namorar, depois que baixou o fogo da paixão, ele começou a gostar de outra garota. Gostar no seguinte sentido. Ele começa a ser amigo de uma menina, e logo ele se apega. Dá liberdade para ela também criar um sentimento. E eles passam a conversar o dia todo como se fossem melhores amigos, e isso me incomoda. Acredito que uma mulher possa ter um sentimento de amizade por um homem, mas um homem nunca tem um sentimento de amizade por uma mulher. O homem sempre sente algo a mais. Ah, tá boa. Tá boa, canoa. Ah, para, vai. Primeiro que, depois, por isso que eu falo, né, depois as mulheres falam também que o mundo é machista. Mas o que é um pensamento, isso aqui é um pensamento machista. Então, quer dizer, você já imaginou se fosse um homem falando isso? Gente, tem que tomar cuidado, porque às vezes é assim, né, se é um homem falando isso, ah, ele é um machista sem vergonha. Agora, uma mulher falando isso sobre um homem não tem problema nenhum. Ah, não dá, né, gente? Não é assim não, hein? Então, a gente precisa ter um pouquinho de mais coerência aí. A gente não pode ser incoerente. Um homem pode ter amizade... Uma mulher pode ter amizade com um homem que não vai ter problema nenhum. Agora, o homem nunca... Olha isso. Olha... Tá vendo a problemática do discurso? Nunca, porque então o homem é... O homem nunca... Então, o homem se nunca representa automaticamente e eu caio num outro extremo. Sempre. Se nunca um homem pode ter amizade com uma mulher, é porque sempre ele vai ter uma outra intenção que não, né, a da simples amizade. Veja bem, eu não tô aqui querendo dizer que o seu namorado tá certo. Eu tô achando que ele tá errado. Mas o seu raciocínio não tá certo. Passando o tempo, ele se distanciou dessa menina, depois de me abalar muito. E começa tudo de novo. Ele conhece alguém, vira super amigo e acaba dando indícios de que gosta dessa pessoa. E eu sempre sofrendo porque não consigo confiar nele por esse motivo. Até que depois de acontecer isso umas três vezes, eu falei pra ele, se você arranjar mais uma amiguinha pra ficar de gracinha, eu não vou aguentar mais. E vai estar tudo acabado. E ele arranjou. Uma moça muito simpática e divertida. Eu conheci ela. Mas ele, como sempre, dá muita condição, muita liberdade. E agora, eu acho que ele gosta dela. Ele só fala dela. Todos os passeios têm que ser junto com ela. Como assim? Como assim, gente? Os passeios têm que... Não, para, vai, para. E fala com ela pelo WhatsApp 24 horas por dia. Ela é casada. Ai, meu Deus. Quando a gente acha que a coisa já tá absurda. Quando a gente já acha que ouviu de tudo. Aí a coisa piora. Ela é casada. Ela é casada, Natalina. Ela é casada, meu bem. Eu queria que saísse um guaxinim daqui de dentro agora. Pulasse na minha cara. E me arranhasse a cara agora. Pra ver se eu acordo. Ela é casada. Ela é casada. Eu não aguentei e terminei com ele. Mesmo amando ele demais, eu terminei. E no mesmo dia que eu terminei, ele foi dormir na casa dela. Ai, para, vai. Para. Ai, não. Para. Ai, não. Não tem, não. Não aguenta. Estrela, estrelinha, estrelinha. Ilumina a minha cabecinha. Ai, até rimou. Estrela, estrelinha. Ilumina a minha cabecinha. Como assim, gente? Foi dormir na casa dela? Ah, tem nada. Não. Tem coisa errada aí, meu bem. Não, não. Para, vai. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu amo ele demais. E ele diz que me ama. Ele diz que ela é apenas uma amiga, mas não é o que parece. Eu estou totalmente perdida e confusa. Eu não quero perder ele. Me ajuda, por favor, André. Minhas esperanças estão acabando. Eu estou sofrendo demais. Espero que você me responda. Adoro seus vídeos. Beijos. Olha, minha querida. Vou falar uma coisa aqui. Ele. Ah, ele é uma pessoa muito emotiva, muito sensível. Bom, uma coisa é ser emotivo e sensível. Outra coisa, se apega demais. Está se apegando. Por que ele não se é emotivo? Se ele é emotivo e sensível, ele podia se apegar a um amigo. Não é? Verdade. Mas olha que não tinha me passado esse pensamento na cabeça. Se ele é emotivo, sensível, tal, não sei o que, uma pessoa que se apega, ele pode se apegar a um amigo. Mas ele está se apegando sempre com quem? Com mulheres. Por que? Ele diz que ama você. Só que talvez ele esteja sentindo a vontade como você, a própria expressão que você mesma usou no e-mail. Depois que passou o fogo da paixão e você colocou entre aspas, inclusive. Depois que baixou o fogo... Olha aqui, vou ler de novo para contextualizar. Depois que baixou o fogo da paixão, ele começou a gostar de outra garota. E isso está se repetindo de tempos em tempos, né? Aí ele gosta daquela garota, se apega, conversa 24 horas por dia. Aí você se incomoda com razão, com total razão. Aí ele se afasta dela, porque aí depois passou o fogo da paixão. A mãe ama você, mas ele tem todo aquele fogo da paixão com ela. Aí ele acha outra. Aí acha outra, acha outra. Até agora achou uma casada. Casada! Olha, casada! Não dá, gente. Que isso? Então, quer dizer, parece que ele está querendo compensar. É uma compensação. Amar, eu amo você. Só que a gente não tem mais aquele fogo da paixão. Então, sabe aquele negócio de sentir borboletas, né? Batendo asas na boca do estômago, pernas tremerem. Quando o celular apita de mensagem, eu já vou lá querer ver quem é. Sabe? Da conquista. Ainda que não tenha nada. Ainda que não tenha, não chegue nos finalmentes. Mas então tem alguma coisa errada aí, gente. Né? Não dá, né? E a gente vai se sujeitar a ver isso. Eu vou, eu vou, né? Bom, não sei. Aí depende de cada um, então. Eu vou falar a partir de mim aqui. Já que o nome do canal é ponto de vista, eu vou dar meu ponto de vista. Tenho que dar a partir de mim mesmo, não é? A partir do meu ponto de vista. Minha querida, eu vou falar a partir de mim. Você que está me assistindo agora, depois deixa nos comentários se você aceitaria. Tá? Deixe, gente. Deixe para a gente aprender com os comentários, para a gente ouvir o que vocês têm a dizer. Por exemplo, eu vou falar o meu e depois vocês deixam os seus. Deixa eu falar primeiro, depois vocês deixam no comentário, tá bom? Porque eu vejo que às vezes a pessoa já vai no comentário antes de finalizar o vídeo. Não. Deixa o vídeo acabar, escuta tudo, depois você vai lá e deixa o seu comentário que ele sempre foi e sempre será muito bem-vindo. E a gente quer ouvir o que você tem a dizer sobre uma história dessas. Por exemplo, vou falar eu. Eu não aceitaria. Eu não conseguiria aceitar. Sabe? Ver a pessoa que então, eu sei que no fundo, eu sei que então ela me ama, mas ao mesmo tempo ela quer desenvolver paixões platônicas. E não é tão platônico, porque demonstra-se, né? Porque o amor platônico é uma coisa muito escondida. Só a gente ama, a gente não se declara. Diferente do amor não correspondido, né? Que é quando a gente se declara, mas aí esse amor não pode ser correspondido. O amor platônico é uma coisa muito nossa. A gente sofre, mas a gente nem deixa a outra pessoa perceber que a gente gosta. Sabe umas coisas assim? Então, quer dizer, e aqui me parece que até, né, passa de amor platônico. Porque assim, ele dá todos os indicativos de que, como você está dizendo aqui, ele dá moral, cara. Né? Fica 24 horas. Não é normal uma pessoa ficar 24. 24 horas ele tinha, não é que ele tinha que ficar com você, mas ele tinha que estar conectado em você. Vocês são noivos. Agora ele arranja, então, né, namoradas. Namoradas pra despertar o fogo da paixão nele. É a tal história, né? Talvez ele não tenha sexo, não sei. Talvez ele não tenha sexo com elas. Porque tem homens que às vezes... Homens ou mulheres, tanto faz aqui. Que às vezes fazem isso, né? Amar eu amo a minha esposa, mas sexo eu tenho com outras. Sabe aquela história? Olha, né? Amar eu amo a minha esposa, mas ir para a cama, desejo... Ah, é só sexo. Não é? Sabe, satisfazer os impulsos e os desejos sexuais. Enfim. Eu não concordo. Eu não me vejo nesse tipo de situação. Aqui me parece que só não tem a questão sexual. Mas tem todo esse... Não é todo esse... Ai, que Deus senti essas coisas que eu não sinto mais por você. Bom, então, pera lá. Alguma coisa está errada, né? Eu não aceitaria, minha querida. Você que está me assistindo, você aceitaria? Você acha que é tranquilo isso? Deixe seus comentários aqui, como que você vê essa questão. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho